Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. Amanhã a gente vai num passeio bem legal da APAI, que é no Up Trampolim em Alphaville. A gente já foi o ano passado, as crianças amaram e esse ano nós vamos de novo. Dessa vez eu vou levar minhas duas sobrinhas, a Julia e a Nicole. Estão aqui já pentelhando. E a gente tá aqui fazendo as nossas meias antiderrapantes. Porque lá precisa de sapatilha ou aquelas meias que tem umas bolinhas embaixo. E eu não tenho, gente. Então a gente tá fazendo. A cola pra fazer isso, eu não tenho. Então o que eu achei foi essa cola aqui. Então é essa cola que eu tô usando. E eu vou deixar de um dia pro outro pra secar. Por isso que eu tô começando o vlog hoje. Colocar um papel aqui dentro da meia, só pra não borrar, a cola não ultrapassar do outro lado. Já fiz algumas aqui dos meninos. E é isso, vou fazer com a turma toda. E não sei se vai dar certo, só vou saber amanhã, gente. Se não der, vou ter que comprar meia antiderrapante de última hora. Vivo, morto, morto. Vivo, vivo, morto, vivo. Pega na mão do Vini pra ajudar ele. Vem. Vivo, vivo. Morto, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto, morto. Vivo, morto. Ai, Vini, brinca. Vivo. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Roda, roda. Pe, pe, pe. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Atirei o pau no gato, mas o gato, não morreu. Eu, 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 Dona Chica, que admirou. Se, se, do berro, do berro que o gato deu. Minha! De novo? De novo? De novo? Vem. De novo, de novo. Dá a mão pro Gui. Dá a mão pro Rafa. Gui, dá a mão pro Rafa. Isso. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. Roda, atirei o pau no gato, mas o gato, não morreu. Eu, 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 Dona Chica, que admirou. Se, se, do berro, do berro que o gato deu. Minha! Ah! 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 Se inscreva no canal. 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 Porém, eu tive só um probleminha com o Rafael, que ele não podia participar de todos os lugares do brinquedo. Por causa da idade dele, eu não sabia. Aí eu acabei tendo que ficar com ele no colo um tempo, entretendo ele. Então eu mesma não brinquei nada. Vou mostrar pra vocês como ficou a meia antiderrapante depois de seca. E já adianto pra vocês que o resultado não ficou muito bom. Eu acho que eu fiz com a cola errada, porque ela ficou um pouquinho antiderrapante, mas ao mesmo tempo eu percebi que os meninos estavam escorregando. Eu também estava escorregando, eu também estava escorregando, então eu vi que não funcionou muito bem. Ó, tá vendo? Mas mesmo assim, o antiderrapante não funcionou muito bem, não. Acho que a cola quente funcionaria melhor. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.